E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é caro no meu vídeo e hoje eu vou jogar tanto mais breve então, isso aqui é um exijo, isso aqui, esse vídeo, se você quiser, pode fazer mais partes o vídeo, se você quiser, se você quiser, se você quiser, se você quiser se você quiser, se você quiser, se você quiser se você quiser, se você quiser se você quiser, se você quiser, se você quiser se você quiser, se você quiser, se você quiser se você quiser se você quiser, se você quiser se você quiser, se você quiser Boa noite. Boa noite.